Amei e amo nesse mundo, o melhor cantor do mundo pra mim é Feliciano Amaral Que já se foi, né? Foi agora há pouco tempo Feliciano Amaral, quer dizer, dá um dó maior, dó Olha que coisa linda Há um país, além de um grande rio Cheio de flores, de prazer em luz É destinado às almas resgatadas Ali não há mais pranto nem mais cruz Lá onde a morte não mais entrará Nem mais pecado o trilho tirará Jesus, o rei dessas mansões tão lindas Aos salvos todos com prazer receberá Isso é muito lindo, gente Isso é Feliciano Amaral É ele que me inspirou e me inspira Eu ouço toda noite no YouTube Feliciano Amaral Eu durmo muito tranquilo Aos salvos todos com prazer Aos salvos todos com prazer